E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal God of Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje eu estou aqui com a Porsche do meu amigo Thiago Reis. E, velho, como vocês viram no título e na thumb, é isso mesmo que vocês estão vendo, mano. Eu vou pegar a Porsche do meu amigo Thiago Reis, uma Porsche 911, carreira S, tá ligado? E vou dar na mão da minha amiga Nath, tá ligado? Amiga, amiga, amiga. Mano, eu vou deixar a Nath dirigir, vou pegar o meu celular e vou ligar pro Thiago. Eu quero ver muita reação dele, tá ligado? Tipo, mano, você tá louco, tá ligado? Porque você pegou a minha Porsche e deu na mão da Nath. Tipo, eu acho que a Neta Miri dirigiu a Porsche dele. Mano, você tá vendo a grandeza da probabilidade disso dar ruim? Mano, é muito, velho. É uma Porsche. Custa mais de, tipo, 600 mil, 800 mil? Acho que é uns 700 mil. Não sei quantos custos a Porsche. 700 mil. Mano, é muito caro. É uma Porsche de carreira S. Mano, brabíssima, tá ligado? Thiago, quando você vê esse vídeo, não me mata. A culpa foi toda a dinha do Coronado. Ele falou, mano, que seria... Ele falou que seria bichão, mano. Eu falei, ah, então tá bom, então. Mano, foi o Coronado que deu a ideia. Rapaziada do céu. Mano, eu parei aqui em umas ruas pra baixo da casa dela já. Eu tava ali na minha avó. Pra que não assistiu o vídeo, mano, da minha avó. Eu trolei ela falando que eu comprei esse carro. E aí, mano, beleza? Beleza. E aí, tá de boa? De boa. É, então é nojo. Falou. Falou, velho. Falou. Falou, mano. Mano, é agora, velho. Ela tá sabendo? Então. Eu falei pra ela que ia passar lá, mas eu não expliquei pra ela. A situação. A situação. Eu falei pra ela ficar pronta. Qual é a situação? Você tá me mexendo? Você tá me mexendo, cara? Tá me mexendo, cara. Mano, vamos nessa. Me atende. Ih, minha patria tá acabando. Me atende. Nós não podia comprar carregador, né? Nós não podia. Ô, Tiago, seu carro não tá carregador, cara. Cheguei. Eu só vou virar aqui. Mano, é legal que a Nath, minha mãe e minha avó moram muito pertinho da casa da outra. A Nath mora na rua de cima da... Cheguei. Ela não me atendeu. Olha lá, ó. Quer ver? Cheguei. Olha que ele chega, velho. É, rapaziada. Cheguei. Nath. Bom, rapaziada. Seguinte mudança de planos. A Nath demorou uns 48 mil minutos pra ficar pronta. Aí eu passei, busquei a Letícia, que ela vai ficar lá na casa de João Caetano pra gravar o vídeo lá. Vai me deixar lá. Vou deixar a Letícia lá. Minha Uber. E agora... Olha, Uber de Porsche, hein? Ele viu, né? Acredita que a Nath vai dirigir? Nossa, mentira. Vai. Pô, ele vai dirigir, você não vai dirigir? Então, mas depois que ela dirige, você sabe, né? Quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais. Agora ela vai sair, né? Mas, Léo, você é muito louco. Por quê? Você vai deixar ela dirigir. Ela dirigiu Fusca. Nossa. Nossa. Vem falar isso que eu falei de perto. Eu vou falar. Eu vou falar. Mano. Como você vai deixar ela dirigir? Ela dirigiu Fusca. Fusca. Mano, olha, ele tá com a banca gasolina no do Thiago. Meu Deus. Olá. Olha ela aí. Você tá na boa? Tudo cego? Ó, eu não te expliquei muito bem. Vem cá. Tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem, e você? Vem, você é muito branca na minha câmera. Você parece um vampiro. Por quê? Só porque você é muito branca. Nath, é o seguinte. Ó, você vai dirigir a Porsche do Thiago hoje. Do nada, é assim? Essa aqui, ó. Você vai dirigir essa Porsche. Ai, meu Deus. Só que primeiro a gente tem que levar ela de salão no João Caetano. Tita. Bora, então? Partiu. Então, vamos, né? Por que o Thiago achou disso? Ele não sabe ainda. Por que eu tô falando? Você não deixou nem eu dirigir a sua. E tá deixando eu dirigir a dele. E eu acho que, tipo assim, a Tamiris nem dirigiu essa Porsche ainda. Nossa, ela é uma boa. Tá vendo, né? Esse vídeo é legal, né? Eu também acho que vai dar ruim. Mas, Nath, entra aí. Deixa eu colocar o banco pra frente. Hoje nós vamos fazer um tour de Porsche que o Thiago não é. É, viu? É, é... Ó o chifre. O quê? Até o meu chifre. Vai, Nath. Entre. O que que é isso? Maquiagem? Ah, é. Meus amigos, chegamos aqui na casa... Do João Caetano. Vim trazer minha irmã. Ó. Depois nós vamos ter uma conversa acontecendo aqui, ó. Tá vindo um monte de comentário no meu canal. Falando que tá ameaçando, bagulho louco. Mas esse bagulho... Ajuda ali também. Eu vou fazer uma visita aqui. Nós vamos conversar com os bagulhos de anel aí, ó. Que vocês vão quebrar todo mundo essa porra. Eita, filha. O bagulho vai ser o seguinte, hein, nego? Tá na boa? E aí, Divão, mano? Vem com estilo aí hoje. E aí? Mano, peguei a porta do Thiago. Então, essa não é sua, né, cara? Não. A minha estourou a turbina. Não, sabe? Eu pedi pra ele. Ah, ele sabe? Sim. Só que o que ele não sabe é o que eu vou fazer agora. Nath. É agora. Não, não. É agora. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu tô falando de você. Eu tô falando de você. Nath. Você já quer pegar aí? Não, não. Não, vou ter que dar ré. Eu não me livre. Vou ter que dar ré. Sim, Nath, esse tem que ver com a minha. A Nath é tipo assim, piloto de fluga menos de ré, entendeu? É, não sei. Mas lembrando que a Nath diga de um Fusca. Você não sabe o que ela falou? Não, não, não. Eu falei pra não falar, não é nada, não é nada. Você não sabe o que ela falou? Você não sabe o que ela falou? Ela falou assim, como que você vai deixar a Nath dirigir a Porsche se ela tem um Fusca? Mas assim, ó, quem dirige Fusca, dirige qualquer coisa. É. É que assim, é verdade. Mas eu só tô dizendo o que ela falou. Coloca ao repito, turma. Mas Léo, você é muito louco. Por quê? Você vai deixar a Nath dirigir. Ela dirige um Fusca. Não, deixa ela que quando pede pra ir no shopping, vem atrás de qual carro? Do Fusquinha, né? Aí, pois é. Não, foi isso que eu falei, eu confio em você. Ô, Nath, só lembrando uma coisa. Só no carro dos outros. Ô, Nath, tem que falar uma coisa pra Nath. Hum? Tenta parar na hora do quebra-mola, porque a Nath, ela sai raspando assim, puf. É, não é pra rampar também, né? Não é pra rampar. Ô, sabe aquela demonia de carro, sabe? Carro velho. Carro velho. Sabe o que você tem que pegar em balo? A gente quer quebrar a mola, ela nem freia. Porque aí, pra voltar a acelerar, vai... É por isso que eu não deixo ela dirigir teu carro ainda? Ainda não. Vou ver se ela vai dirigir bem o carro do Thiago, que se dirige bem, ela vai dirigir o meu. Tita, beijão. Beijo. Tchau. Boa sorte. Thiago. Não sei o que você deixou, mas tudo bem. E aí, tá na boa? Como você tá? Tô bom. Tava dormindo até agora. Tava dormindo, Fih? Acabei chegando a aula. Olha, os seis anelos, eu tô de zoio. Vou botar uma conversa com vocês ali, ó. Depois a gente vai trocar aquela ideia, ô, João. Demorou? Eu confio no potencial dela. Eu também confio. Ai, meninas, obrigada. Oi, oi, hein? Oi, oi, oi. Tô de zoio, não sei daí, Fih. Mano, vambora? Let's. Vambora. Vamos. A gente vai embora e deixar isso aí. Amém. Mano, vamos nessa. E agora, rapaziada, a Nath vai dirigir. Tchau, gente. Tchau. Uhul. Bora. Rapaziada, agora chegou o grande momento. Em que a Nath vai dirigir e o Thiago vai ficar sabendo. Então, mano, vou parar aqui. Mano, eu não sei nem como que eu falo pro Thiago um negócio desse aqui. Nem eu, Thiago, não tenho nada a ver com isso, viu? Eu só tô existindo aqui só. Não, Nath, você falou que eu queria dirigir. Não, eu queria mesmo, né, mas... Mano, vamos parar aqui. Nath, ó, tá na reta, né? A rua não é tão movimentada assim. Mas, pelo amor de Deus, viu? Toma cuidado, né? Uhum. Mano, o que eu tô fazendo? Ah, eu só tô observando, galera. Pro Nath, você é cumpre, sabia, né? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Nath. Mano, eu vou tentar ligar pra ele agora. Será que ele vai atender? Entra ali. Meu Deus, tô nervosa. Entra ali. Não, mas pera, vê se eu fico bonitona assim numa Porsche. Olha, olha. E aí, gato? Quer a mão? Quero. Rapaziada, eu já tô ligando aqui pro Thiago em chamada de vídeo. Nesse exato momento agora. Nem sei se ele vai atender. Ai, meu Deus. Pô, vou descer, vou descer. Por quê? Hã? Vou sentar do lado de fora. Por quê? Tô com medo. Tá com medo? Eu tô com medo do Thiago ficar bravo. Mano. Ele tem que atender, porque se ele não atender, não vai ficar legal. Ele tem que me ver com os olhos. Eu não tô vendo o C. Só o vídeo tá em... Nem falando que eu queria te ver. Cara, eu tenho que ver o C. Ô, Tite. Eu te liguei e fiz chamada. Você tem que apertar aí, ô, Zé. Ali, ó, você tem que apertar na câmera. Parece que ele não sabe mexer com tecnologia, cara. Aê! Olha lá, apareceu. Ó, eu tô aqui no seu carro. Eu vim levar minha irmã aqui no João Caetano, tá ligado? Aí, eu passei lá na casa da Nath. Aí teve uma coisa... Deixa eu perguntar uma coisa pra você rapidinho. A Tamir já dirigiu sua Porsche? Já. Já. Já, ufa. E... O que é? A Nath, ela pediu pra dar uma voltinha, daí eu deixei. Ligue, 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 ligue. Aí... Ela vai andar, tá bom? Ah, entrou no... Eu não sei. Quê? Fala de novo. Eu vim mostrar, hein? Você viu? Chique, né? Tá suave? Pode? Tá suave? Pode? Pode. Essa é a responsabilidade do seu marido. Não, 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 não. Que isso? Tá assim, tá assim. Que isso? Pode andar, Nath. Eu deixo. Pode andar. Pode acelerar? Ó, ó esse aqui. Tá bom, então não pode, não. Ó, Nath, pisa no freio. Nath, ó. Ó, eu vou... Ó, eu vou... Não, ó, eu vou falar, eu vou dar instruções pra ela. Nath, pisa no freio. Coloca no D. Mano, eu tô aparecendo o número do Thiago, que eu não quero que apareça o Thiago, que é o seu número vazio. Desculpa, tá? Nossa, não é nem louco. Eu posso ser um outro dia. Rapaziada, não pega o número do Thiago que tá aparecendo aqui na tela. Ô, editor, por favor, borra o número do Thiago aí se aparecer. Nath, colocou? Aí agora vira aquela setinha ali que tem no volante ali, ó, pra colocar no Sport. Ah, misericordiante. É essa aqui, ó. Não pro outro lado. Ai, quebrou o botão. E forte. Já foi? Aham. Agora dá a seta pra esquerda. Ó a cara do Thiago vendo, cagado. Eu tô vendo, é bom. Você vai conseguir. Vai. E agora acelera. Agora acelera tudo. Ah, porra, vai devagar. Ah, porra, velho. Que isso? Gostei, Thiago. Gostei. Deus abençoe você, viu, Léo? Pode ir. Pode ir. Pode ir lá na frente. Pode voltar. Pode fazer tudo. Ô, Thi. Ela que vai dirigir, tá? Até lá em casa. Vai devagar, Nath. Pelo amor de Deus. Vai devagar. Vai lá. Vai devagar, Nath. Vai bater, vai bater. Ah, você desligou. Você desligou. O que eu fiz aqui, deu tudo errado. Por isso mesmo. Rapaziada, coloquei aqui o cinto, tirei aqui o Bluetooth do carro, senão vocês iam pegar o... Senão vocês iam pegar aqui o número do Thiago, seus espertinhos. Tô coronado, ligado. Tô ligado pro TEC, porque o Thiago sumiu com o celular dele. Nath, você tá preparada? Eu tava achando me preparando aqui, já. Arrumei retrovisor e tudo. Ó, não, mas devagar, Nath. Pelo amor de Deus. Tô devagar, Nath. Pelo amor de Deus. Foi só pro vídeo pra ele ficar, tipo assim, com medo. Eu tô vinte e nove. Então vai devagar. Gostou do carro? Gostei. Não, é outra vida, né? Você viu que é forte? Com a misera, meu Deus. O seu vem aí ou não? Não, não. Melhor não. Nunca? Nath. Não, não pode pensar. Eu acho que se você deixou o do Thiago, tem que deixar o seu. Não. Calma. É que vocês estão vendo a cara dele. É, gente, calma. Na cara dele. Vamos dirigir esse carro primeiro? Hum, olha que legal, o carro legal. Hum, olha que legal. Você quer que eu dirija assim, nessa velocidade? É, melhor. Assim, desse jeito? Hum, hum. Nath do céu. É, é muito legal. É muito forte, né? Nossa, barulho. Ó, dá uma acelerada pra você ver. Só uma aceleradinha, vai. Vai, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, Nath do céu. Freia, freia. Meu Deus. Não, não, freia, pode freia, pode freia. Freia, freia, freia. Nath do céu. Gostei. Eu vendo esse vídeo, não tô gostando. Imagina o Tiago quando vê. Não, mas ele aceitou tranquilo. Tá tudo na sua conta, ele falou. Não, não tá nada na minha conta, não. Anda devagarzinho. Nath do céu, eu quero até colocar a mão no volante pra ajudar você dirigir. Mano, tô com medo, velho. Tá eu, cara, tá louco, porque eu tô preso aqui dentro. Que joelho, tô amarrada aqui. Ô, Nath, vamos fazer o seguinte, ó, vira pra cá, tá? Não, tá? Só tem como vira pra lá mesmo. É. Uh, gente do céu. Olha, olha, olha. Nath, ó, vê se tem carro. Olha, olha. Vai devagar, Nath, pelo amor de Deus. Coloca assim, seu esporte mais. Coloca, coloca. Volta normal. Vai reta aqui, ó. Não vira, não vira não. Vai reta. Ô, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô fazendo. Nath, vai pro cantinho pra cá, pra não pegar nesse carro até aqui. Olha o cara aí. Vai pra lá, moço, pelo amor de Deus. Você tá me tirando, moço? Aí, aí. Não tem sentido. Tá daí, ficar olhando aqui o carro, o carro aqui, as merda. Ó, freando, tá vendo? Não quebra a mola. Isso, ó. Ó, olha. Não, Nath, tá gostando. Isso, dirige assim. Tá bom. Isso, dirige. Dependendo, você vai deixar eu dirigir o seu. Boazinha, boazinha. Ó, se você dirigir bem, esse carro deve ser dirigir o meu. Então tá, tá topo. E agora, já é minha vez, já? Já é minha vez? É. Então vai. Todo mundo vai andar no carro de Tiago. Que aí vocês matam a vontade de andar no meu. Não mata não, eu quero ir lá no meu. Ó, você vai ter que virar a esquerda lá na frente depois. Lá na frente, né? É. Não, mas é muito tranquilo o carro. Gostou? Gostei. Gostou mesmo? Então não. Quer que eu dirijo o seu, adirando assim que você... Quer que eu busque o seu carro? Não, não. Não, eu vou com você, que é isso? Não, não precisa não. Gostou mesmo do carro? Gostei muito, velho. Rapaziada, a Nath tá dirigindo realzaço. Ó, você vai fazer a rotatória zona e vai voltar, tá? Vem pra lá, né? É, vai cuidar com o carro, meu Deus. Eu vou pra lá? É, vai pra esquerda, pra esquerda. Dá seta, dá seta, dá. Você deu seta. Tem seta lá. Mano do céu, que medo. E eu tô devagarzinho ainda, tá? Não, não é você que tá rápido. É os caras, vai que alguém bate. Entendi. É, vai ser entendi. É, viu? Tá vendo? Agora que você falou, eu entendi. Entendeu? Aham. É, os caras, tipo... O problema não sou eu, né? Não, nunca fui. A cara nem treme da velocidade, ó. Nath, olha, quando começa pra der... É que você tá saindo aí na baixa turbina, ó. Ó, tá vendo? Ó, você fazia, ó. Viu? É, não é pra fazer, não. Olha lá, olha. Olha, olha. Pode ser um pouco, pode ser um pouco. Nossa, que sensação, né? Quando o negócio vai... Gostei. É forte, né? Gostei. Nossa. É assim que eu me sinto quando eu tô lá atrás, ó. Dá... Do tranco do carro, cara. Eu não gostei de ficar aqui, ó. Eu não gostei de ficar desse lado onde a pessoa não toca no volante, nem acelera. A gente tava no controle. É, e você ia atrás que não pode fazer nada. É, eu já ia, eu tô agarrado, que é isso, velho? Eu tô agarrado. Eu tô agarrado. Eu tô assim, do Guido. Olha, olha, não pode pular, quebrar a mola. É reto ou vira? É reto, é reto. Ah, então dá pra acelerar, então? Não, 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 não. É, vira, vira. Vira, vira, vira. Olha, Nath, esse aqui é o perigo. Vira pra direita. Vira aqui pra direitinha. Eu tenho medo desse negócio. Tem que frear, freia. Eu sei, calma, Nath, calma. Ah, tô com medo, gente. Eu tô com medo, gente. Ah, acelera. Demagar. Agora acelera rapidinho. Agora deu. Nath do céu, o que que é isso? Parece que eu tô tirando a habilitação de novo, mano. É, não, tá bom. Desse jeito você pode dirigir sempre. Olha, não passa a... Ah, porta! Olha isso. Mostra como que você abre a porta do carro ali na freia. Vai pra casa. Vamos guardar o carro ali na freia. Que isso, cara? Nath, vamos pra casa. Tô cascando, não. Não, vamos... Uma vez que você fica em pânico, eu casco. É muito engraçado você em pânico. Eu viro a direita, eu vou reto. Vira a direita. Olha a moto aí, meu Deus do céu. Meu Deus da moto. Cuidado com a moto aí. Então, tá cardíaco nesse vídeo? O quê? Já tá cardíaco nesse vídeo? Gente, acho que foi legal esse vídeo aqui, né? Vamos pra casa? Vamos. Então vamos, então. Parece que até eu tô com medo de dirigir esse carro. É, eu também. Imagina o Thiago, coitado. Gente, então vamos pra casa, né? Vamos. Vai devagarzinho, né? Né? Devagarzinho. Devagarzinho, isso. Mantém, mantém. O Thiago já já acha que vai pra casa. Ou se ele já não tá lá. E eu quero ver o que ele achou. O carro vai tá inteiro. Vai, vai, vai pra tataruga. O que é que eu passo na tataruga? Não, eu não gostei de dirigir, meu Deus do céu. Tá bom. É que eu tenho medo. Gente, nós já volto. Né? Você dirigiu bem. Você gostou? Gostei. Ah, então eu não dirigi o seu mesmo. Agora é sério. Nossa, eu não gostei muito, não. Você gostou, Coronado? Eu não gostei, não. Eu também, não. Coronado, você porque não dirigiu também, tá vendo? Viu? A pessoa fica enciumada. Tá vendo que vai ter? Não, ó. Vai tudo bem, Leonardo? É isso aí, gente do céu. O que é que vai votar que... Já passou pânico demais, né, Léo? Já. Não, foi legal esse vídeo. Eu achei legal. Foi atacar dico pra mim e pro Thiago ao mesmo tempo. Foi muito bom. Rapaziada, chegamos aqui em casa. E aí, Nath, gostou? Gostei muito, mas dá pânico, velho. Por quê? Porque eu tenho fosquinha, Léo. Eu confiei muito em você. Eu tenho um fosquinha. Eu nem deixei com você, tipo, com pânico. Eu sempre tive, tipo, assim, nossa, a Nath vai conseguir. Não sei quando, então. Não sei quando. Sempre que eu dirigir algum carro, você fica assim... Ah, para, vai, para. Mano, mas dá muito... Vira esquerda, vira direita. Mas dá muito medo. Eu também fiquei. Misericórdia. Mas você gostou? Gostei muito. Você viu que o carro é forte? Muito. Dei uma aceleradinha, tipo, basicita. Dei uma aceleradinha basiquinha. Quando foi ver, o trem já estava lá na esquina. Não, é forte mesmo. Ó, o freio de mão fica do outro lado, sem puxar. Cadê? Aqui? É. Viu? Foi? Não, olha aí, vê se ele foi. Como sabe se foi? Não sei. Ah, empurra, empurra, na verdade. Aí, foi. Foi, agora foi. É, ao contrário. Oi, Sky. Tudo bom? Ah, conseguimos. Chegamos vivos com a porta do Thiago. Nath do céu. Gostou? Gostei. Não, eu dirigi bem? Não, eu dirigi super bem. É que, né? Não, eu ficaria com medo também. Não, eu também. Imagina o Thiago. Meu Deus. O Thiago, eu acho que, mano, eu acho que, tipo assim, ele deve ter deixado, mas, mano, que isso? É, tipo assim, ah, mentira. Vai dar uma voltinha ali no quarteirão e pronto. Mano, vai vir até aqui em casa. Não, eu dirigi tudo até aqui. Vai dar pânico? Vai dar pânico. Vai. Pera aí. Eu acho que daqui a pouco o Thiago já vai chegar aí e... Aí, aí, a gente fala com ele. Eu acho que não tá aí. Olá, o Thiago tá aí? Não? Acho que ele foi. Oi, como você tá? Oi. Mano, eu fiz um bagulho muito louco na minha vida. O que? Tá doado alguma coisa. Não peguei a Porsche do Thiago e deixei nada dirigir. E o Thiago foi a Porsche do Renato até não dirigir. Olha que legal. Aí, viu que bom? Quer dirigir uma BMW M2? Você peneu? Você peneu? Ai, gente, vamos comer aqui, ó, cafézinho da tarde gostoso. E vamos esperar o Thiago chegar pra ver a reação dele. Porque na hora que ele tava no carro, ele tava tipo assim, vai, vai. Não vai, não. Oi! Olha o que tá aí. Cadê o meu carro? Tá ali. É mais tranquilo? Vem mais. Vem cá, Johnny Cash. Vem aqui. Eu conta ou você conta? Não, você conta. Eu conta ou você conta? Thiago, então, furou um pneu no meio do caminho. Ele tava parecendo que era do João Caetano, não parece que é cinza? De longe parecia. Ô, nós foi lá hoje. Nossa, é o meu. Que? É o seu? Ai, dá uma saudade. Você não tá com saudade do seu carro? Eu tô. Você já dirigiu o carro com seu marido? Não, ele não deixa. Nossa, o marido é livre. Eu posso falar o que eu queria nesse vídeo. Por que você nunca deixou ele andar com seu carro? Porque quebrou antes. Não, mas ele não tá aqui, não. Não, mas eu não tava deixando ninguém. Você não pensou em deixar eu dirigir, não? Eu pensei sim. Não. Ô, louco, deixei. Eu pedi já, ele não. Não, deixa eu sim. Nunca. Ai, eu falei, você não deixa eu dirigir o seu e deixa eu dirigir o do Thiago? Ele... É, é. Tá vendo como que eu sou mais legal que ele? É isso, Thiago, tô aqui. Só que se tivesse batido, aí, tipo assim... Pô, mano, eu fiquei com medo. Você não sabe... Não, deve dar medo, né? Ou, assiste esse vídeo, Thiago. A Tamir já dirigiu o avião, mas, tipo assim, foi bem tranquilo na rua, bem suave, nada assim, então... Sentou, sorriu, a conta dividiu. A gasolina tá acabando. Olha aí, olha aí. Ai, cara, eu não tinha... Que até virou... Virou bagunça, gente. Olha, sabe nem dar ré. Olha, olha. Quem solta o freio, não tira o negócio. É, olha. Quem tá sentado aqui, Thiago? A Nath. A Nath, você é, o que é? Ó, deixa eu parar o cheio. Já vai me devolver meu carro? Não. Tem mais uma coisa pra fazer ainda, Thiago. Eu tenho que ir ver um carro novo pra me comprar. Hein, Thiago? Eu quero comprar um carro novo, tô sem carro, meu carro novo. Não vai ficar pronto amanhã. Só se eu pegar a M2 do Renan ali, ó, parada. O mais fácil do que comprar um carro novo, não é? É, mas eu tava querendo um carro tipo K, assim, ó. Um carro secundário. É, um carro normal. Da vida, boa, assim. Eu pegava o Renan emprestado e esperava o senhor chegar. Eu também tô pensando nisso aí também. Ó, então, ó, deixa eu falar pra você. O que é a CVT, Vobi? Não importa. É assim, porque eu só tenho ele também, neguinho. Eu sou seu amigo, mas também, assim, não abusa, não. Vamos lá, vamos lá comer, vai. Vamos comer, vamos lá. Vamos comer, esse negócio aí, não... Olha. Ah, então é isso. Nath, gostou? Gostei. Muito. Gostei muito. Então, dá um abraço aqui, um beijo. Porque, ó... Ah, foi top. um regado? Ah, requeijão, é, é, mais ou menos, não é um tanto assim, não. É, rapaziada, o bagulho tá louco aqui. Como é que abre essa tampa? Tem que apertar os dois ao mesmo tempo, só que esse aí é do Tiago, você é do Léo e do Renato. Só que como o Renato, como que o Renato não tá aqui, eu abro pra você. É, o Renato abre aqui. Nossa. Que isso, cara, é minha comida. Não, não é comida, gente, cara. Não, não é comida. Ó, isso aqui é minha dieta, ó, 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 é minha dieta, é peito de frango. Me dá dois pedaços de peito de frango. Come aí, ô, gordão. Vou deixar só porque você me pressionou o Porsche. Mano, até isso, eu vou deixar o sininho aqui, se você gostou, deixa o like, valeu, falou, esse vídeo ficou grande.